O SUS, Sistema Único de Saúde, entra em debate aqui em Brasília. O desafio é incluir os cidadãos na discussão das políticas para a saúde. O encontro que reúne representantes de outros países começou nesta segunda-feira. O Sistema Único de Saúde foi criado com a Constituição de 1988. Hoje é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e deve garantir atendimento integral e gratuito a toda a população. Desde o atendimento ambulatorial até transplantes de órgãos. Mas os usuários apontam problemas. Os pacientes chegam aqui de um dia para outro, estão aí todo mundo passando mal. Não deixa ninguém, a gente não tem notícia do pessoal. Vica ali na portaria, ninguém dá notícia, ninguém dá informação. Eu vejo que o tumulto é muito grande hoje por falta de profissionais, médicos, e por falta mesmo do atendimento. Os médicos não estão nem aí, né? Às vezes passando mal, minha irmã está aí agora mesmo que eles estão lanchando, enquanto tem gente lá passando mal. Eu acho que o atendimento foi ruim porque demorou um pouco isso, o resto foi tudo normal. Para discutir a melhoria no atendimento, representantes do SUS e acadêmicos brasileiros de Portugal, Itália e França, debatem nesta semana em Brasília, a inclusão dos cidadãos nas políticas públicas de saúde. A ideia é aprimorar e expandir experiências já existentes aqui no Brasil e adotar modelos bem-sucedidos de outros países, para ampliar a presença do cidadão na construção de políticas públicas em saúde. Quanto mais se consegue envolver os cidadãos na sua pluralidade, ou seja, na participação de todos os segmentos sociais, especialmente daqueles que mais necessitam das políticas públicas, mas há uma tendência maior, melhor dizendo, há uma tendência maior de que essas políticas públicas sejam mais eficazes e com um caráter mais universalista. Adriana veio do município de Borba, no Amazonas, para apresentar um modelo bem-sucedido de participação popular. O trabalho em si, ele é de empoderamento do cidadão, então é dizer, falar sobre as políticas de saúde, fazer esclarecimentos e aí instrumentalizar a população para que ela possa usar de fato e de direito os serviços de saúde. Verônica, do Conselho Nacional de Saúde, explica como o cidadão pode participar do aperfeiçoamento do SUS. O movimento organizado, ou aquele movimento que é mais de bairro, por exemplo, uma associação de bairro, pode haver assembleias, reuniões dessas associações, com lideranças, com moradores, e decidir pautar os seus representantes dentro de câmaras, dentro da própria prefeitura, das secretarias, e a partir disso, eleger prioridades e formalizar um documento público, um documento popular, e a partir disso, fazer influências dentro da Câmara Municipal, em diálogo com o poder legislativo. A própria sociedade civil precisa ainda crescer, se organizar mais, se conscientizar mais sobre a sua própria importância de participar em todos os canais, em todas as instâncias, inclusive nos movimentos associativos.